Hoje nós vamos falar de autoconfiança, uma qualidade muito valorizada no mundo dos adultos de verdade. Autoconfiança, a própria palavra já se explica. Confiança em si próprio, nas suas qualidades, nas suas habilidades. Quem tem confiança em si comanda os outros, dizia o poeta latino Horácio, que viveu em Roma na época de Cristo. Já o grande fabulista francês Jean de Lafontaine dizia o seguinte, Confie apenas em você, você é o seu melhor parente e o seu melhor amigo. Mas como conquistar a autoconfiança? Primeiro, desenvolvendo inteligência emocional, a capacidade de olhar para você mesmo, para as suas emoções, para os seus sentimentos e também para os seus limites e para as suas potencialidades. Depois, desenvolvendo inteligência interpessoal, saber reconhecer nos outros as emoções deles, os sentimentos deles, e se colocar no lugar deles, nas situações em que eles vivem. E, para terminar, uma frase de Goethe, o grande nome da literatura alemã. Assim que você confiar em você mesmo, você saberá como viver.